E no vídeo de hoje, a minha mãe vai ensinar pra gente fazer um caldo bem forte e saboroso de pé de galinha. Acompanha aí o vídeo! Pra começar, ela coloca um pouco de óleo na panela. Dois dentes de alho amassado. Agora a cebola picada, uma cebola picada. Uma pimenta de cheiro verde. Um tomate picadinho. Um tomate picadinho. Duas batatinhas picadas em cubos. Extrato de tomate a gosto. Ela prefere fritar o pé separado na panela separada. Mas você pode fritar tudo junto. É só você fritar e refogar ele antes de colocar os demais temperos. Aí vai do gosto da pessoa, né? A minha mãe já prefere assim. Agora ela vai colocar naquela misturinha que tava na panela. Mais um pouquinho de pimenta do reino. Açafrão. E agora ela vai colocar os pés. E agora ela vai colocar os pés. Agora ela acrescenta um pouquinho de cheiro verde. Cebolinha. Coentro. Caldo que nó de galinha. Caldo de galinha. Pessoal, pra vocês que não sabem o que fazer com o pé quando compra o frango. Joga o pé fora. É só você ir guardando, congelando. E quando tiver uma boa quantidade, você faz essa receita. Ela fica muito gostosa. Muito forte. Gente, ela colocou uma colherzinha de sal. E ela vai acrescentar água fervente nele. Pra ajudar a cozinhar mais rápido. Essa receita, ela demora um pouquinho pra cozinhar. Mas eu acho que ela até é um pouco rápida por ser um caldo. Pede se o sal aí tá bom. Se precisa pôr mais um pouquinho. Se o tempero tá legal pra não salgar, né? O caldo. Agora é só cozinhar na pressão. Até você ver que eles ficaram bem molinhos. Olha, pessoal. Agora ela vai dar uma olhada. Vê se ele tá bom. Já tá cozido. Agora é só deixar aberto pra secar o caldo. E esse aí foi o resultado do caldo. Gente, esse caldo não deu pra quem quis. Ficou uma delícia. Bem forte. Dá uma sustância. E é bom pra nas mulheres, né? Cartilagem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.